Lucas sofre com doenças respiratórias desde a infância. Há alguns anos faz o tratamento para sinusite, mas quando tem mudança no tempo, os sintomas logo aparecem. Para a minha vida, quando ataca, tem a mudança climática, que é do inverno para o verão, ou do verão para o inverno, é só a base de medicamento. Dois dias medicado dentro do quarto até se regularizar tudo normalmente. É congestão nasal, dor de cabeça intensa e quando ataca eu não consigo nem sair do quarto. Com o outono e a proximidade do inverno, é comum o aumento de doenças respiratórias relacionadas à queda na temperatura. No Hospital Municipal Rodolfo Pericê, em Búzios, o número de atendimentos vem numa crescente desde o início deste mês. O Hospital Municipal tem realizado uma média de 600 atendimentos por dia e pelo menos 200 são de pessoas com problemas respiratórios. Então, nesse período aqui no Hemisfério Sul, nos países mais quentes, como o Brasil, você tem a circulação de dois vírus que causam infecções respiratórias. Os influenza, de maneira geral, e o vírus sensicial. Então, é típico dessa época do ano, você tem um aumento de infecções respiratórias e essas pessoas procuram os serviços de emergência. Como você colocou, a gente tem praticamente o dobro, agora no mês de abril, provavelmente isso vai até o começo de maio, do número de procura de pacientes com sintomatologia respiratória. A incidência de doenças respiratórias neste período do ano tem acometido os idosos e principalmente as crianças. Tanto a influenza quanto o vírus sensicial, em regra, tem evoluções rápidas e bastante tranquilas, mas é sempre um sinal de alerta e em qualquer caso de sintomatologia, é muito importante que as pessoas procurem o serviço de saúde. Para evitar internações e infecções, é importante tomar algumas medidas preventivas e cuidados básicos em casa. É sempre importante que mantenha os ambientes arejados, limpos e que quando algum familiar apresentar algum sinal de infecção respiratória, o uso de máscara é bem apropriado, porque ele evita a transmissão dentro daquele grupo familiar.